Mais um vídeo no ar e a resenha de hoje é de produtinho de pele. Oi, sou Marcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mamá Beauty. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e já deixa seu like, beleza? Bem, eu hoje vou falar sobre essa belezinha aqui, ó, que é uma vitamina C da Sesderma, do laboratório da marca Sesderma, tá? Só pra contextualizar, caso você ainda não tenha visto aqui o vídeo no canal, eu tenho uma pele de mista oleosa, com tendência à acne, com algumas manchinhas e caminhando pra uma pele madura. Hoje eu vim compartilhar com você a minha experiência que eu venho tendo com esse produtinho aqui. Bem, antes de fazer a apresentação do produto, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o laboratório Sesderma. Sesderma é um laboratório espanhol que já possuiu uma trajetória de 30 anos e foi fundada por dermatologistas que pegaram as queixas, as mazelas dos pacientes e levou pra dentro do laboratório pra desenvolver produtos que na época ainda não tinha no mercado. Há um tempo atrás, a gente só conseguiu comprar esse produtinho aqui lá fora. A Sesderma agora ela chegou no Brasil. Eu não sei há quanto tempo, mais ou menos. Um ano, mais ou menos, eu acredito que ela deve ter chegado aqui no Brasil, tá? Não sei bem, eu posso estar falando besteira aqui pra vocês. Bem, mas vamos à apresentação do produto, tá? Eu já vou colocar aqui a minha tiara, porque aí já vou colocar pra jogo. Vocês desconsiderem que a tiara tá assim um pouquinho estranha, mas é comprinhas pela internet, né gente? Sabe como que às vezes dá ruim, às vezes dá bom e assim vai. Bem, o produto, ele vem nessa caixinha aqui, tá? Ele vem com... é um cero lipossomado com vitamina C a 10% pura, tá? Vem num vidro amber. Note que eu já usei muito aqui do meu, tá? Tá aqui, mais ou menos. E eu falei, eu tenho que gravar logo a resenha antes que o produto acaba. E aí, qual que é a vantagem aqui desse produto? A vantagem é que, além da pele, você pode usar ele na área dos olhos, respeitando a distância de 3mm do olho, tá? E aí, ó, ele é um cero, um branquinho, assim, com a cor levemente laranja. Sim, mas não é laranja, tá gente? É leve. É um fundinho, ó. E ele tem a vitamina C, ele tem um cheirinho suave de laranja, mas bem suave, tá? Ó, e ele some na pele, ó. E ele rende muito, gente. Eu vou aplicar aqui pra vocês verem, ó. Muito, ele rende muito. A pele fica bonita, viçosa. Ó. Eu gosto de usar ele no período da manhã, mas você também pode usar no período da noite, tá? E, assim, o que esse serum faz, né? Esse serum é um serum antioxidante, né? Por causa da vitamina C. E ele foi elaborado pra peles com sinais envelhecidos, pra revitalizar a pele. Pra aquelas peles, eu vou ler aqui, ó, a minha colinha, gente, pra eu não falar besteira pra vocês, tá? A proposta dele é pros primeiros sinais de idade, pra pele opaca, que perdeu a sua vitalidade, devido a intensa exposição, como tabaco, poluição, mal alimentação, falta de sono. E aí começa a perder, né, a vitalidade da pele. E qual que é a vantagem desse serum? Qual que é o diferencial dele? Como ele é um lipossomal, ele vai agindo na pele de forma gradativa. A vitamina C, ela tá nanoencapsulada. Então, ela vai agindo de forma gradativa na pele. Porque, assim, geralmente a gente compra a vitamina C, quando ela não é nanoencapsulada, assim que você coloca na pele, ela já vai se degradando, né? E nesse serum, não. Ela, você passa na pele e ela vai agindo nas camadas mais profundas da pele, sabe? Porque ela vai fazendo o seu efeito de forma gradativa. E o que que eu notei com esse serum, tá? Ele me ajuda nas manchinhas. A minha pele, ela fica mais revitalizada, assim, com brilho bonito. Mas não brilho de oleoso, né? Um brilho de pele saudável. E outra coisa, ajuda na firmeza da pele. Quando eu tô, assim, usando regrada, eu noto aqui uma firmeza um pouco maior aqui na área do pescoço. Aqui nos olhos faz um efeito bacana. E o que que eu gostei nesse serum? Pra quem faz aqueles... Quem gosta, né, de passar... Ah, passa serum, passa hidratante, passa tônico. Essas coisas que a gente gosta bastante, com esse serum ele dispensa o uso do hidratante, tá? Mas não vai achando que é um serum muito pesado. Ele não é um serum pesado. Eu já usei, já tive a oportunidade de usá-lo no calor, no inverno. E, ó, ele dá conta do recado, gente. É um serum muito bom. Eu gostei da proposta. E, assim, aí eu fico imaginando, né? O laboratório Césderm, se você procurar aí pela internet, eles não fazem, né, um investimento grande na área de propaganda deles. E aí eu fico imaginando se eles fizessem, né? Se eles fizessem, cara... E, assim, bombar de vender. Porque ele é muito bom, esse serum. Recomendo a compra dele. Eu gosto muito desse serum. De fato, ó, eu já tenho ele há um tempo. E ele não oxidou em nada. Nada. Não teve alteração de cor de nada. O cheiro não ficou mais forte. Eu não deixo na geladeira. Muito bom esse serum. Pra quem tá procurando aí uma vitamina C a 10%, nano encapsulada, recomendo. Usa esse booster e ele não oxidou, pessoal. Se você gostou da proposta do produto, se interessou, vai ler e vai comprar o produto, né? Eu vou deixar meu link aqui de afiliada do Amazon. E se vocês puderem comprar pelo link, vai ajudar muito o canal, tá bom? Gostou da resenha? Deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.